A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Foi realizado na terça-feira, 12 de setembro, na Fê Comércio em Porto Alegre, uma reunião entre os prefeitos da região Costa Doce e deputados federais da bancada gaúcha, com o objetivo de buscar mais recursos e agilização do andamento das obras de duplicação da BR-116. Durante a reunião, o prefeito de TAP, Silvio Rafael, realizou um pronunciamento apoiando a iniciativa privada como a melhor forma para concluir as obras de duplicação, com mais agilidade e mais economia. Daqui a Pelotas tem três pedágios. Aqui nós vamos usar o dinheiro público, o escasso dinheiro público, num orçamento apertado, vamos deixar duplicadas as BR-116 e nós vamos conceder para alguém explorar lá, não sei por quantos anos, nos tirando nosso dinheiro do bolso novamente, repetidamente. Por que que nesse tempo, caros deputados, enquanto se espera nós jogar o jogo, que nós temos que jogar, prefeito Paulo, temos que jogar o jogo conforme as regras? Vamos jogar. Vamos buscar a emenda, vamos buscar o apoio do governo para que termine a obra. Mas e por que que não se estuda alguma coisa nesse sentido? Antes de fazer a concessão para esses pedágios, buscar a iniciativa privada que termine essa obra, com mais rapidez, sem dúvida nenhuma, com muito mais economia, que não vai precisar dar 10% para ninguém e talvez aí a gente consiga fazer a efetividade desse processo muito mais rápido.